Fala galera, como vocês estão? Gente, hoje eu venho mostrar para vocês um convite muito legal do tema Moana, isso mesmo. Vocês sabem que o meu canal é meu, mas é feito para vocês com todo carinho. Então, quando alguém me pede alguma coisa, eu faço com muito prazer. Já me pediram o tema Vincadores, Unicórnio, Mulher Maravilha e eu faço sempre. Lógico, são festas simples, com ideias para você fazer festa em casa, porque eu faço muito festa em casa, então eu gosto desse estilo de festa. Bem simples, feita em casa, então é isso que me pediram. Uma festa simples da Moana. Só que me pediram só decoração e eu resolvi estender para o convite, lembrancinhas. Então vai ter uma série de vídeos com esse tema. Espero que vocês me acompanhem, que vocês gostem de tudo que eu vou ensinar. Muito simples, com materiais muito barato, mas feito com muito carinho. Ó, para fazer a flor, eu cortei, tá vendo? Três quadrados aqui. Não cortei direitinho não, tá? Coloquei assim, junto assim, ó, e cortei. Três do mesmo tamanho, num colo sete. Ó, dobrei, tá vendo? Formando triângulos. Eu vou fazer essa dobra, formando triângulo, quatro vezes, gente. Olha como ficou, ficou desse jeito, tá vendo? É que essa flor é pequenininha, tá, gente? Por isso que ficou desse tamanho. Agora eu vou arredondar essa parte aqui. Ó, ficou assim. Agora eu vou abrir, tá? Vocês podem usar um papel mais molinho, tá? Eu tô usando colo sete, mas pode usar sulfite colorido. Tem os outros papéis que são coloridos e são mais mole. Ó, quando abre, fica assim, gente, tá vendo? Ó, tá vendo? Eu cortei de tamanhos diferentes, tá vendo? Arredondei aqui. De um jeito que ficou de tamanho diferente, pra poder formar a flor. E aqui eu fiz o miolo, ó, tá vendo? É uma tirinha. E eu picotei aqui a pontinha, tá? E agora eu vou enrolar todinha ela. Ó, eu colei uma em cima da outra, tá? Coloquei o miolinho no meio e tá pronto. Pra fazer o convite, eu tô usando o papel craft, tá? O pessoal fala que é pardo, mas não é craft, tá? Aí eu coloquei aqui um quadrado, oito por oito. E com o pote, gente, eu fui fazendo esse arredondado aqui, tá? Aqui no meio, você pode imprimir um quadrado com o tema. Ou colocar um pedaço de folha de sulfite, tá? E você mesmo escrever a mão. Ó, pra dobrar é assim, tá? É só dobrar aqui, aqui e aqui. Ó, só precisar de uma tira, tá? De cartolina. Essa aqui é o Colosset decorado, mas pode usar o liso. Aí vocês vão colocar assim, ó. E vão fazer assim, uma tirinha aqui, ó. Aqui, assim. É que eu tô com uma mão só, tá, gente? Mas é isso aqui, ó. Vocês vão ter que colar essa tira aqui em volta, tá? Ó, depois de colado vai ficar assim, gente, ó. Aí você vai colar a florzinha aqui, tá? Aí na hora de abrir o convite, a pessoa vai tirar, tá? Vai tirar assim, ó. Desse jeito, assim, ó. Tirar pra cá assim. E pronto, tá? Só tirar. E vai abrir o convite. Assim, desse jeito. Tá bom? Ó, eu colei aqui um pedaço de sulfite, tá? Pra colocar as informações da festa. Mas vocês podem imprimir numa impressora, né? Ou pedir pra imprimir numa gráfica e colocar aqui o tema da festa com as informações. Aqui você pode colocar a mão também e colocar um colante do tema que fica muito legal. Bom, eu fiz esse amanteigado que eu vou colocar junto com o convite. Eu gosto muito de convite que a gente mande alguma guloseima, tá? Chocolate, docinhos, tipo, balinhas, o marshmallow, ou de repente até um pirulito. Tá? E dessa vez eu optei pelo amanteigado. Essa receita tem no meu canal. Eu vou deixar na descrição. E a ideia de deixar verdinho, eu peguei no canal da Thaís. Ela tava fazendo uns amanteigados coloridos com corante, tá? Comestível. Eu achei muito legal. E eu fiz. Daí eu tentei fazer aqui, tá? Enquanto estava ainda cru, eu fiz com um palito de dente um desenho pra imitar a pedra, tá? Que é o coração. É um coração de uma deusa que tem no filme da Moana, tá? Quem assistiu o filme, o desenho, vai entender direitinho do que eu tô falando, tá? Mas é representando o desenho. Ó, embalei o amanteigado, tá? Eu coloco no convite, fecho e aí eu dou pro convidado. Eu coloco no filme da Moana, tá?